Edmo Zarif foi um renomado radialista brasileiro, reconhecido por sua contribuição única e marcante no cenário esportivo do país. Nasceu em 1942 e faleceu em 2000, deixando um legado notável em sua carreira, especialmente ligado à sua voz inconfundível e à criação da famosa vinheta Brasil! Ao longo de quatro décadas de carreira no rádio carioca, Edmo Zarif consolidou-se como uma figura importante na transmissão esportiva, embora nunca tenha estado fisicamente presente em grandes eventos esportivos. Sua voz firme e densa tornou-se uma presença constante nas transmissões esportivas da Rede Globo desde a Copa do Mundo de 1970. Em 1968, durante os preparativos para a Copa do Mundo no México, Zarif recebeu a tarefa de gravar uma vinheta que acompanharia as transmissões dos Jogos da Seleção. Foi nesse momento que surgiu a icônica vinheta Brasil, que se tornou sinônimo de patriotismo e empolgação durante eventos esportivos no Brasil. Brasil! Sobre a vinheta Brasil, ela começou a nascer em 1968, nosso diretor de programação nacional, Mário Luiz, sempre na frente. Ele, desde aquela época, procurava dar uma dinâmica maior às transmissões da Rádio principalmente a transmissão esportiva, dando assim aquele toque de futebol show, quer dizer, dando uma estética mais alegre, mais bonita as transmissões. Bom, porque nessa época o Fábio, o cantor Fábio, já havia gravado a vinheta que é até hoje usada, que é o grito da Rádio Globo. Bem, nas eliminatórias da Copa para 70, o Valdir Amaral e o Mário Luiz pediram que a gente fizesse assim um grito, aquele grito de guerra para levar o Brasil à frente. E isso começou através de um trabalho que eu chamo de Monsagrado da Técnica, o José Cláudio Barbê do Formiga. Ficamos quase duas horas no estúdio gravando fitão, várias, várias frases, vários bordões e, ouvindo a fita, depois de toda gravada, ele, com aquele conhecimento dele, com aquela técnica apurada, ele falou, Zarif, é essa. E ele botou, ouvimos aquilo mais 30 vezes, Brasil, e assim nasceu a vinheta Brasil. Brasil! Zarif, embora não fosse um locutor esportivo, era conhecido por sua voz única e rara, tornando-se uma espécie de voz oficial da Rádio Globo. Sua dedicação ao trabalho era notável, sendo descrito como um homem perfeccionista que acompanhava a programação da rádio mesmo em seus momentos de folga. Além de seu papel na criação da vinheta, Edmo Zarif era um indivíduo generoso e apaixonado por sua família, pelo Flamengo e pelo esporte em geral. Sua ligação com o clube carioca era evidente, sendo flamenguista fervoroso e amigo de Zico. Zarif faleceu em 2000, deixando um legado duradouro. Sua voz continua ecoando através da vinheta Brasil! que se tornou parte integrante da cultura esportiva brasileira. A Globo reconheceu sua contribuição, chegando a fazer um acordo de indenização pelo uso de sua voz, válido até 2018. Edmo Zarif, que será sempre lembrado como ícone do rádio brasileiro e uma figura emblemática nos momentos mais marcantes do esporte nacional. Foi homenageado pelo hoje também saudoso radialista e colega de Rádio Globo, Haroldo de Andrade. Silenciou uma das vozes mais bonitas do rádio, a voz de Edmo Zarif. E nos últimos anos, todos nós, da Rádio Globo, nos acostumamos a ouvir a voz de Edmo Zarif. E o Brasil inteiro, principalmente nos jogos da seleção brasileira, com o brado de Brasil! Não só pelas ondas da Rádio Globo, então, mas pelos corredores, pelas salas, pelos bares que vivem na rua do Rússio, Zarif não parava. Uma tarefa difícil no sistema Globo era localizar o Zarif, porque ele não parava. Era de um lado para o outro. Entrava de sala em sala, contando histórias, procurando um companheiro que não torcesse pelo seu querido Flamengo para importuná-lo com as piadas que inventava todo instante. Ia nos bares, mexer com motoristas de táxi e voltava a percorrer as salas. Nos intervalos, gravava chamadas de programas, cuidava das suas atividades profissionais, atendia os admiradores, cuidava dos gatos que perambulavam pela porta do sistema Globo de Rádio. Isso mesmo. Zarif cuidava até dos gatos vadios. O coração que o levou era tão grande, que certa vez, em seu primeiro dia de férias, ligou de onde estava, para saber se haviam alimentado os gatinhos, como ele havia solicitado. Para localizá-lo, bastava fazer silêncio. E logo ouvia-se a sua voz de trovão, vinda de alguma sala, onde espalhava a sua alegria. E assim como nos acostumamos a vê-lo pelos corredores, pelas salas, pelos bares da redondeza, mexendo com todos, espalhando sua alegria, também nos acostumamos a vê-lo chorar. Na verdade, Zarif, Zazá, como era chamado, por todos os seus colegas, era uma criança grande. Chorava quando o Flamengo ganhava. Chorava quando o Flamengo perdia. Chorava até mesmo com a simples presença de Zico em sua sala. Chorava com a morte de um artista. Chorava quando uma mudança administrativa provocava a saída de um companheiro. Chorava quando lembrava da sua nova Friburgo. Ou quando falava de Niterói. Ou então, de sua família. Zarif, aos 59 anos de idade, era mesmo uma criança grande. Um menino alegre. Brincalhão. Que muitas vezes fazia enormes sacrifícios pessoais para ajudar quem quer que fosse. É assim que nós queremos lembrar do nosso querido Zazá. Queremos lembrar dele como aquele menino grande, alegre, emotivo, brincalhão. Que gravava e regravava vinhetas até chegar a uma perfeição que ele procurava colocar em tudo. Queremos lembrar dele também como aquele Zarif que se preocupava até com os gatos vadios. Descanse em paz, companheiro. Durante muitos anos, a sua voz será o símbolo da Rádio Globo. Será a marca das vitórias dos gols da seleção brasileira. Brasil! E fique hoje com a nossa saudade. Fique hoje com este meu bom dia. E tem uma Globo de Rádio. Foi numa transmissão do nosso querido e saudoso Valdir Amaral. Foi na eliminatória. Nós soltamos a vinheta. Ele, com aquela característica toda própria, levou um susto que ele não sabia que ia sair a vinheta. Eu só me lembro que ele falou assim. Fez aquele buraco, né? Ele se assustou. Um Brasil e parabéns, Zarif. É essa aí. Vai ficar. Vai ficar pra sempre. E graças a Deus, tá no ar. Até hoje. Brasil!